Oi pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui com mais um vídeo e esse vídeo eu vou fazer uma maquiagem, ele é bem simples, mas é pra você usar quando você tiver com pressa. Bom, eu já passei um pouco de base, mas eu só passei nos lugares onde ficam vermelhos, se você não quiser passar, não precisa. Daí tem o blush, você passa a cor que você quiser. Eu passo só um pouco pra ficar vermelho, assim, sei lá, dá um... não sei porque que eu passo, eu passo. Daí depois você vai pegar a sombra branca, vai passar embaixo do olho. Depois que você passar embaixo do olho, você tem que dar uma esfumada, porque senão vai ficar muito branco. Se você quiser bastante branco, você pode passar, quer dizer, passar. Se você não quiser, desfolhe, daí você... Porque eu acho que fica um pouco exagerado demais, entendeu? Eu acho que fica meio feio, sei lá. Daí você vai passar em cima aqui, na pálpebra. Pálpebra. Viu, é bem simples, assim, né? Tipo, é muito fácil, assim, você passa a base se você quiser, um blush, assim, é bem simples. Eu faço ela todo dia e, sim, é super fácil de fazer. Bom, depois que você passar a sombra, você vai passar o rímel. E daí, por último, você passa ou um batom ou um gloss. Eu vou passar um gloss, que é o que eu mais gosto. É, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. E até a próxima. Tchau!